De acordo com a legislação brasileira, qualquer pessoa adulta pode alterar seu nome diretamente em cartório, sem precisar de um motivo específico ou passar por um processo judicial. No entanto, essa facilidade é permitida apenas uma vez, e se alguém desejar reverter para o nome anterior ou quiser mudar o nome novamente após essa alteração, será necessário um processo judicial. Além disso, alterações de sobrenome devido a casamento, união estável, separação ou para adicionar sobrenome de familiares, como avós ou bisavós, também podem ser feitas diretamente no cartório.